Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui no nosso canal. Ou melhor, gente, aqui no nosso tendel. Gente, mostrei aí pra vocês aí no vídeo anterior, né? Que eu já tinha confeccionado um tapete e faltava o bico do outro. Gente, vocês não têm ideia, gente, como rezei pra São Miguel Arcanjo, me ajudar a terminar esse bico com essa sobrinha. Gente, só me sobrou isso aqui, gente, e eu consegui aí passar o biquinho nos dois tapetinhos, né? Esses tapetinhos aqui, gente, são daquelas sem bases, né, dos tapetes econômicos, e eu já consegui fazer aqui, né, o meu segundo parzinho, né? Esse aqui é o segundo par, gente. Então, gente, já vou arrematar, né? E já vou tirar a fotinha bonitinha aqui, gente, pra mim tá postando aí pra venda. Vânia, quantos que você vai vender cada par de tapete? De imediato, gente, eu vendo a 60 reais o parzinho, tá? É, são tamanho padrão, agora eu não lembro, gente, a metragem, tá? Não tô com fita aqui pra gente tá medindo pra vocês. Mas eu vendo a 60 reais o parzinho e vendo muito bem, né? A minha intenção, gente, é acumular alguns tapetinhos, pra mim tá vendendo tudo numa pancada só, tá bom? Aí eu venho fazendo um vídeo com as minhas ponta entrega que eu tenho, né? Pra tá incentivando vocês, mostrando as cores, né, se alguém tiver interesse de comprar, né? Aí depois é só calcular o frete, tá bom? Então, gente, é isso. Agora eu vou escolher uma outra base ali, gente. E já venho aqui mostrar pra vocês aí que cor que eu vou começar. Oi, voltei, gente. Dessa vez, gente, tô fazendo diferente. Tô trazendo as cores, a base pronta, né? E tô trazendo as cores, gente, aqui que eu vou tá usando, tá bom? Então, gente, vai ser aquela cor ali. Vou, gente, fazer aqui, ó. Eu acho que eu vou usar esse bege mais claro. Esse aqui, gente, é um marrom dourado. E esse aqui é um marrom mais parecido que eu achei com aquele dali, né? Com os outros que eu tenho aqui, tudo são marrom café bem escuro. Eu só não sei, gente, se eu começo daqui pra cá ou daqui pra lá, né? Mas vamos tentar, gente. Vamos ver que jeito que vai fazer. Acredito que vai ficar muito bonito aí nos tons terrosos, né? Que é bem fácil aí. Todo mundo gosta. Bem mais fácil de tá vendendo. Então, gente, vou começar aqui. E vou mostrando pra vocês aí o que eu tô fazendo, tá bom? Oi, gente. Comecei, gente, a embalar aqui a encomenda da minha cliente, né? Então, aqui tá o caminho. Aqui tá dois suprar, né? Que são tipo duas tolinhas. E agora, gente, vou passar o papel, embalar. E amanhã, pra eu ir no escorrer. Oi, gente. Segundou por aqui, gente. Ó o sol, gente. Já tá amanhecendo por aqui. Manu já tá indo pra escola. E eu daqui a pouco já começo crochetando. Oi, gente. Voltei. Então, mostrei pra vocês, gente, essa base aqui. Que eu ia começar, né? E essa manhã, gente, já rendeu. Não sei porque eu vou precisar sair, né, gente? Que eu tenho que ir no médico. Mas já consegui, gente, fazer as três carreirinhas aqui no bege. E coloquei aqui, gente, as três carreirinhas no marrom um pouquinho mais claro. Mas mesmo assim, gente... Mesmo assim, gente, não deu. Ainda mais que seja o marrom mais claro. Não deu a tonalidade da minha base, que é o que eu queria, né? Mas como que eu não consegui achar o tom dessa cor aqui em barbantes abertos, gente, né? Que eu tô dando prioridade aí pros meus barbantes que estão abertos. Eu não tô querendo abrir mais barbantes por enquanto, tá? Só se for uma encomenda ou a linha não der. Mas, ao contrário, gente, eu preciso urgentemente acabar aí com meus barbantes abertos. Tá bom? Então, gente, dei preferência pra esse marrom aqui, né? Então, aqui, gente, já tá as duas carreirinhas. E agora, gente, eu vou vir com o bico nessa cor aqui. Eu só não sei, gente, que hora que eu vou chegar. Porque agora eu já vou me arrumar, né? Pra eu poder ir em Assis, que é em outra cidade, né? E eu tenho uma encomenda também, gente, aí do correio, né? Pra mim também tá fazendo, que eu mostrei aí começando a embalar aí pra vocês. Mas como tinha muita gente ontem na casa dos meus pais, não teve como eu fazer toda a embalação pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui, gente, o pacotinho, o jeito que ficou. Tá bom? Então, gente, é isso. Aí, quem sabe aí, gente, no próximo vídeo, vocês já vão ver esse tapete aqui terminado. Não é mesmo? E é isso aí, gente. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário carinhoso. Ou um emoji, um coraçãozinho. Que dessa forma você vai estar me ajudando, né? E pra quem, gente, já é inscrito aí, gente, né? Eu só tenho a agradecer. Gratidão a todos vocês que me acompanham aí todos os dias. todas as manhãs estão aqui comigo. Tá bom? Então, gente, que Deus abençoe aí, gente, a nossa mão, o nosso trabalho, o nosso dia e o nosso crochê. Então, gente, vou crochetar mais um pouco aqui e depois eu volto aqui com vocês. Então, gente, aqui, ó, tá o meu pacotinho, né? Agora só vou escrever o nome da cliente aqui pra mim tá fazendo, né? Mandar pra ela pelos correios. Oi, gente. Cheguei, gente, ó. Ali é o homem, né? Onde que eu vou passar? Parei numa sombra aqui. Gente do céu, como que tá quente hoje? Misericórdia. Então, gente, eu vim crochetando, né? Que meu pai veio dirigindo. Que eu ia buscar o carro dele que tá na oficina. E agora eu peguei o carro. Vou ter que esperar umas... Então, gente, vou ter que esperar umas duas horas pra passar no médico. Eu vim muito cedo. Meu pai precisava vir antes, né? E depois que eu passar no médico, gente, ainda eu vou no mercado. Comprar umas coisas pra minha mãe. E eu trouxe o crochê, né, gente? Que eu não sou tonta, né? Olha. Aqui, gente, ó. Meu São Miguel Arcanjo. Aqui, gente, ó. Comecei já a passar o biquinho do tapete. Olha como que tá ficando bonito. E já trouxe o outro pra tá fazendo também. Olha que bonito, gente. Tá ficando. Eu achei que não ia ficar bom. Ficar tudo escuro, né? Mas agora eu tô achando que tá ficando bonito. Né? Então, vou terminar o bico desse. Pra mim pegar no outro. Ah, dentro de duas horas. Acho que eu passo, né, gente? É impossível que eu não faça, né? Gente do céu. Ai, tá muito quente. A mão já tá suando. Mas eu vou conseguir, gente. Ah, gente. Hoje o médico aqui é especialista na ortopedia, né? É da mão. Vamos ver o que que ele vai falar, né, gente? Mas é isso, gente. Então, gente. Vou crochetar mais um pouco aqui. Né, moçada? Meninas e meninos. Então, vou crochetar mais um pouquinho aqui, gente, ó. E depois eu volto com vocês, falando se eu terminei ou não. Tá bom? Oi, gente. Já cheguei do médico, gente. Né? Cês podem ver, gente, que eu consegui terminar, né? Os dois tapetinhos. Os bicos que eu tinha que terminar. Ficaram lindos, gente. Eu não tô acostumada a ir, né? Fazer com a base de outra cor. Mas ficou muito bonito esse jogo. Pra quem não gosta aí de cru, de branco, né? Eu achei que ficou muito bonito esse jogo. Então, gente. Eu fui no médico, né? Então, gente. Eu tô com duas hérnias de disco. Tô com problema na perna. Tô com dois joelhos desgastados. Que eu tenho que tomar colágeno pro resto da vida. Né? E da mão é o que eu esperava, né? Fui encaminhada aí pra cirurgia do túnel do carpo. Né? Então, gente. Não sei quando eu vou operar. Então, gente. Vou trabalhar bastante agora com crochê, né? Porque daí quando eu operar eu tenho que dar uma parada. Mas aí devagarzinho eu vou voltando novamente. Tá bom? Então, gente. Vou finalizando aqui meu vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado. Né? Então, gente. Desejo pra vocês aí uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. A família de vocês. O trabalho de vocês. Vamos que vamos. Em pé.